Será que sou eu? É, estou um dia sem tocar e tal, mas será que estou tocando tão mal assim ou será que é um instrumento? Então, fiquem comigo que eu vou falar para vocês nesse vídeo o que pode estar acontecendo com você ou com o instrumento de vocês. Vamos lá? Então, pessoal, eu fiz essa pequena brincadeira no vídeo, que isso aconteceu comigo já algumas vezes. E aí eu fiquei meio encanado, sabe? Poxa, você vai tocar... Poxa, mas esse não é meu som, não é assim que eu toco. Ah, tudo bem, eu fiquei alguns dias sem tocar e não estou me sentindo muito bem. Bom, eu acho que até para isso existe um limite, não é mesmo? Então, o que pode estar acontecendo com o instrumento da gente... Aliás, o que pode acontecer com o instrumento da gente quando a gente se depara com um som assim? Vamos lá? Vamos descobrir o que é? Bom, em primeiro lugar, pessoal, pode ser que algum dos pistões estejam virados, tá? Quando a gente levanta o pistão assim, ó, para colocar o óleo, tá? Às vezes a gente não encaixa muito bem ele. E se ele ficar virado, vai acontecer exatamente esse som que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu sei que não foi um começo de vídeo muito legal, muito interessante, muito estimulante para vocês, mas eu tenho que começar de alguma forma, né? Então, o que acontece? Se você não encaixar bem direitinho o pistão, né? Encaixar mesmo ele aqui e fechar, certamente, certamente que o vento não vai correr com fluência, não é mesmo? Vamos ver agora. Deu tudo certo. Então, uma das primeiras coisas que vocês têm que conferir, quando o som de vocês não estiver muito legal, é... Será que está tudo aqui? Tudo certinho? Qualquer um desses pistões aqui, que vocês virarem, tá? Que vocês não encaixarem corretamente, pode acontecer isso. E aí, vocês vão ter esse problema. Um outro fator importante que vocês têm que analisar, quando o som não está muito legal, pode ser que essa chavinha aqui, ó, essa molinha esteja quebrada e a chavinha esteja aberta. E aí, quando vocês forem tocar, o som vai vazar, ó. Vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, pode ser que seja isso. Se existe a chavinha no terceiro pistão, nesse instrumento, não tem a chavinha, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que tem. Só um minutinho. Olha aqui. Nesse instrumento, já existe a terceira chavinha, tá bom? Então, caso isso aconteça nessa terceira chavinha aqui, vocês só vão perceber que essa chavinha está quebrada, que a molinha está quebrada, quando vocês acionarem esse pistão aqui, ó. Do contrário, vocês não vão perceber. Se vocês forem tocar isso aqui, por exemplo, Vocês não vão perceber. Agora, se vocês forem tocar isso aqui, por exemplo, ó. Então, esses detalhes são detalhes muito simples. Porque, às vezes, a gente perde aí dias, hein, achando que piorou aí a forma de tocar, de estudar, e não é nada disso. Às vezes, o instrumento pode estar com algum probleminha. Então, a gente tem que parar, observar bem o instrumento, ver se está tudo em ordem, se está tudo encaixadinho, se está tudo legal. Um outro problema de som também, e aí são duas coisas. O bocal pode estar sujo, tá? Vocês lembram que eu gravei um vídeo falando sobre a higiene do bocal, pessoal? Vou deixar o vídeo aqui em cima, assistam esse vídeo. É sempre importante higienizar o bocal, hein? Principalmente nos dias de hoje. Aliás, não só nos dias de hoje. Sempre foi importante, tá? Outro ponto importante também, o instrumento pode estar bem sujo também. E aí, pessoal, o som não é o mesmo. Eu já conheço aí, conheço algumas pessoas, já tive algumas experiências que falaram assim, poxa, Leopoldo, depois que eu limpei o instrumento, ficou até difícil de soprar, porque vai bem mais ar nele. Então, o instrumento pode estar sujo. Então, pessoal, façam aí uma boa limpeza no instrumento. Se vocês fizerem aquela limpeza, que eu indiquei para vocês há algum tempo atrás, lembram? Que é uma limpeza rápida, né? Uma lavagem bem rápida no instrumento. Se vocês fizeram aquilo uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, vocês nunca vão ter esse problema, ok? Então, muitas vezes, para resumir o vídeo de hoje, né? Muitas vezes, o problema não está na gente. O problema está aqui, na física. O problema está no instrumento, na manutenção, nos cuidados. Você está tudo encaixado direitinho, tá? Às vezes, a gente está tocando também e sente alguma coisa vibrando. Vamos lá. Tá vendo? Aqui está solto. Então, fecha. Ok? Verifiquem se sempre esses capelotinhos aqui estão fechados. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje é esse. É uma dica que eu acho bem importante. Estou colocando o dedo aqui bem no alvo, hein? Olha só que interessante. É uma dica que eu acho bem interessante para que vocês possam prestar mais atenção em como está o instrumento de vocês, tá? Nem sempre, tá? 90% dos casos, sim. Mas nem sempre a gente é culpado aí pelo som não está legal, pelas coisas não estarem funcionando tão bem assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like. Façam o comentário. Se vocês querem que eu grave mais vídeos sobre esse tipo de assunto, não se esquecem de deixar aqui de fazer o comentário, ok? Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Estou muito feliz com a audiência. Estou muito feliz também com o número de inscrições. Mas pede para aquele seu amigo que é músico se inscrever também, porque aqui sempre tem uma dica bem interessante para todos os músicos. Então é isso, pessoal. Boa sorte. Cuide dos seus instrumentos. Fiquem atentos aí aos seus instrumentos. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.